Seis horas e cinquenta minutos, eu já volto com a previsão do tempo de acordo com o clima a tempo. Bota na tela aí pra gente. Em Manaus tem sol hoje, mínima vinte e três, máxima trinta e dois graus. Em Iranduba, região metropolitana, tempo nublado, mínima vinte e três, máxima trinta e três graus. Em Itamaraty, no interior do Amazonas, tempo nublado com um pouquinho de sol, mínima vinte e máxima trinta e quatro graus. E lá em Itacoatiara tem sol hoje, mínima vinte e três e máxima trinta e dois graus. Olha, agora eu vou aqui tomar um café da manhã gostoso. Hoje o meu telespectador mandou aí foto, né? Pessoal me fazendo aquela invejinha, mas hoje eu tenho café com notícias. Roda a vinheta. Olha, a gente começou ontem a campanha mundial de aleitamento materno. Aqui em Manaus, trinta postos de coleta estão à disposição das mães nesse mês de agosto. Samanta e Galben são os pais do pequeno Gabriel, de oito meses. A mãe veio dar sua contribuição para a campanha. O aleitamento materno é de suma importância. A gente não consegue fazer nada sozinho. A campanha incentiva os pais a darem apoio às mamães. E Galben sabe bem a importância dele nesse momento. Chega uma hora que ela cansa, né? E a gente tem que assumir alguns afazeres aí que fazem todo o diferencial no cotidiano. No Amazonas, a campanha ocorre na capital e em alguns municípios do interior do estado. São trinta postos de coleta. E desta vez, algumas aldeias indígenas também serão beneficiadas. Mururi é a mãe do Muriá, de seis meses. Eles são da etnia Satere Maué. É importante porque a criança de zero a seis meses, ela não doece fácil, né? Prevenir doenças como diarreia, vômito. A campanha de doação voluntária de leite faz parte do agosto dourado, mês de incentivo ao aleitamento materno. A mãe que estiver assistindo, ela pode ser uma doadora de leite humano. Desde que elas tenham excesso de leite e que elas sejam clinicamente saudáveis. Então, ela faz um cadastro no banco de leite e ela faz a doação para o banco de leite. Olha, são muitas as dúvidas sobre a amamentação. Eu sou cheia de dúvidas, né? Por isso, eu estou aqui com a pediatra e neonatologista Rossi Pinheiro. Ela é a responsável pelo ambulatório de prematuro, lá da Balbina Mestrinho. Doutora, muito obrigada hoje. A gente já conversou ali nos bastidores para tirar algumas dúvidas. E os nossos telespectadores têm mandado perguntas também. Bota na tela para a gente o WhatsApp, para as pessoas mandarem aí as suas dúvidas, que a doutora vai tirar aí as dúvidas das mães, né? Ou das futuras mamães, né, doutora? É difícil amamentar, né? Tem muita gente que larga a amamentação porque o seio fica dolorido, porque sangra, porque pedra. Nossa, são muitos os mitos, né, doutora? É. Então, a amamentação, ela é um ato que precisa ser trabalhado desde o pré-natal. Nós sabemos de todas as importâncias, a gente já tem trabalhos científicos demonstrando quanto que essas crianças são beneficiadas, quanto que essas crianças precisam ser estimuladas também. As mães precisam ser trabalhadas no pré-natal, para que elas tirem as dúvidas e saibam que a gente vai estar junto com elas. Então, essa é a nossa maior intenção, estar junto com a mãe. Por quê? Porque o leite materno vai proteger essa criança de ter mais infecções. É importante não parar a amamentação, né, doutora? Não parar a amamentação. A amamentação, ela deve ser exclusiva nos seis primeiros meses de vida. Ou seja, o bebê, imediatamente após o parto, já pode ser, já deve ser amamentado, principalmente na primeira hora de vida. E manter o leite materno, inclusive, até o sexto mês, sem água, sem chá e sem qualquer outro tipo de alimento. Então, era isso que eu ia perguntar, né? Porque as pessoas mais antigas sempre falam, ah, a criança está com sede, só o leite, ele fica chorando ainda, depois que amamenta, então não está bem alimentado. Tem que dar um chazinho pra cólica? Não, nada disso. Com o leite materno, a criança até os seis meses, com o leite exclusivo, está bem alimentado. É o alimento ideal. Por isso que nós chamamos, é, alimento padrão ouro, né? Então, o gosto dourado é com relação ao padrão ouro. Então, o leite materno, ele tem água, ele tem açúcar, ele tem proteína, ele tem gordura, especificamente para o bebê. Isso vai fazer com que o desenvolvimento dele seja mais adequado. E olha, não é só a mãe não, viu, gente? O pai tem participação também importante nesse processo, não tem, doutora? É, nós somos uma rede de apoio e o pai, nós costumamos dizer que pai não ajuda, pai não colabora, pai compartilha a amamentação. Então, o pai também amamenta. Por isso que é importante ele também se informar sobre os benefícios da amamentação e naquela hora que a mãe está amamentando, o pai pode cuidar dos outros filhos, o pai pode cuidar da casa, o pai pode cuidar dos outros afazeres para que a mãe consiga dar atenção para aquele bebê e ficar mais tranquila. Isso vai ajudá-la nesse processo, porque nós sabemos que amamentar realmente não é fácil, mas também não é impossível, para isso nós estaremos juntos com a mãe durante todo o processo. O pai pode não, o pai deve ajudar, né? Eu conversava com a senhora ali nos bastidores e você me dizia que tudo é a forma como o bebê pega o seio da mãe, né? Como que é esse processo? Então, a pega é o nosso maior desafio logo que o bebê nasce. Pegar o seio materno, abocanhar a areola de forma que ele não desenvolva reflexos de mastigação e sim de sucção e deglutição, deve ser orientado imediatamente após o parto e a cada vez que essa mãe procura um serviço de saúde, que seja numa UBS, que seja no pronto-socorro, os profissionais de saúde precisam avaliar como que esse bebê está pegando no peito para que evite fissuras, machucados, evite dor. A gente sabe que a amamentação na pega adequada não vai doer. Não vai doer, vai ser uma sensação de satisfação da mãe. Pela liberação de hormônios. A gente tem os hormônios que são responsáveis pelo aleitamento, que é a prolactina e a ocitocina. A prolactina fabrica leite. Isso é fato. Toda mãe que engravida tem leite no peito. Isso é fato. E a ocitocina, que é o hormônio do amor. Aquele hormônio que dá aquela sensação de arrepio, de satisfação quando você tem uma notícia boa, quando você está feliz. Então, a mãe que amamenta, ela precisa estar feliz. Por isso que o pai precisa estar nesse momento para que essa mãe sinta aquela sensação de felicidade e tenha liberação desse hormônio. Doutora, rapidamente, a gente está com o tempo curtinho aqui, vamos falar da programação? Sim, vamos, vamos, vamos. Então, esse mês é o Agosto Dourado. Nós teremos várias manifestações em todas as maternidades, com rodas de conversa, com oficinas de apoio para tirar as dúvidas das mães que estão na maternidade, com mães que ainda estão no pré-natal. Além disso, nós vamos ter atividades externas, nas UBSs. Vamos ter, inclusive, uma caminhada no dia 28 de agosto. Nós vamos ter uma caminhada com mães e com bebês. Vamos ter também, agora, no próximo sábado à tarde, no Parque da Criança, o Mamaço, que é uma atividade feita com mães que estão amamentando. Então, nesse momento, se as mães tiverem alguma dúvida com relação à amamentação, com relação aos benefícios, que elas possam procurar as unidades básicas de saúde, possam procurar as maternidades, onde nós vamos ter rodas de conversa e tirar todas as dúvidas. Obrigada, doutora Rossi. Olha, a gente termina aqui na TV, mas a gente continua ao vivo no Facebook, mais um pouquinho com a doutora Rossi, para você tirar suas dúvidas, agradecendo já o Café Morada, que sempre traz esse café da manhã gostoso para a gente. Gostou do café, doutora? Muito delicioso. O Morada Café que fica lá na rua Via Láctea, na Morada do Sol, sempre trazendo coisas deliciosas para a gente toda sexta-feira aqui no 6 Horas Notícias, viu? Agora a gente vai se despedir da TV, mas no Facebook a gente vai estar ao vivo ainda com a doutora Rossi tirando as dúvidas. Bora mostrar aos nossos telespectadores. Eu volto na segunda-feira, um ótimo final de semana e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho